Vamos do Fora! Ah, Senhor, vai, 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 vai Todo, todo, meu amor, te sinto mal amarrar Ah, Senhor, vai, 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 vai Todo, meu amor, te sinto mal amarrar E no marimai, no marimai, no marimai Mano, meu amor, te sinto mal amarrar Mano, meu amor, te sinto mal amarrar Ah, Senhor, vai, 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 vai Todo, meu amor, te sinto mal amarrar Mano, 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 meu amor, te sinto mal amarrar Amém. 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 Amém.